Fala amantes da tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Walteriz e você está no canal G-Tech Gameplay e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí a gameplay do jogo do PS 2021 no tablet Galaxy A7 e pra deixar aqui pra vocês já de uma vez o link dele na descrição com o melhor preço no dia de hoje e com a loja mais barata então clica aí no link, comprando pra esse link você vai ajudar o canal G-Technologia a crescer e trazer mais conteúdo e eu já vou falando aqui pra vocês que esse vídeo vai ser só gameplay do PS 2021 se você quer ver outros jogos, tem aqui publicado no canal também e se você quer ver a review completa do Galaxy Tab A7, eu vou estar deixando também na descrição lá do canal G-Technologia então vamos ver aqui a configuração de vídeo está aqui em gráficos alto a 60fps então vamos lá agora pra primeira jogatina pra gente ver como é que está aí a qualidade do gráfico se vai dar pra jogar o controle do PS5 está aqui no entanto, o PS 2021 não suporta o controle pra você jogar seja ele PS5 ou do Xbox ou qualquer outro controle você tem que jogar somente aqui na tela então vamos aqui pra partida vamos fazer uma campanha aqui e vamos ver se a gente vai conseguir jogar perfeitamente no tablet Galaxy Tab A7 então eu já estou percebendo muito lag aqui no jogo provavelmente a gente vai ter que abaixar a qualidade mas vamos ver aqui quanto tempo dá pra gente brincar aqui nessa qualidade e se tem algum problema questão aí do aí, consegui fazer o gol consegui fazer o gol mas dá pra perceber que está tendo bastante lag que está travando um pouco e isso não é o que a gente procura pra poder estar jogando então por esses primeiros minutos aqui não não recomendo jogar nesse gráfico alto vamos agora continuar jogando mais um pouco ver se a gente consegue jogar mais tempo aqui nesse gráfico alto ou se o jogo vai fechar ou se vai travar olha os lags diminuíram um pouco mas mesmo assim estou percebendo um pouquinho de lag orçamento de profundidade chegou o goleiro bela interceptação tá dando pra jogar no gráfico alto aqui o gráfico está entre aspas bonito né não está aquela coisa toda mas está dando pra jogar os travamentos do início já passaram parece que agora não trava mais com relação ao toque na tela está bem preciso não estou me sentindo tão incomodado se a gente está jogando numa tela tão grande né é lógico que futebol a gente quer jogar no controle mas como não tem a possibilidade de jogar controle no mobile a gente é obrigado a jogar nesse sistema aqui mesmo deles olha que belo passo esse jogador não é fominha galera marcação dupla olha o contra-ataque nossa essa bola nas costas quem falou que o Godoy é fominha aí está dando pra jogar no gráfico alto tranquilamente gente só foi aqueles primeiros momentos lá que deu aquele lag mas até agora está funcionando normal não deu de novo lag foi só naqueles primeiros momentos vamos continuar pra ver se vai acontecer lag de novo né e o que é que tem que ver se vai acontecer que tem que ver se vai acontecer e a gente tem que ver se vai acontecer ok ok Olha o Godoy pedindo Hum, eu mandei pro cara errado Mas não tem problema Era pra ser pro Godoy Godoy é um excelente jogador, tá? Pra esse segundo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o jogo e vou colocar um gráfico mais baixo Pra gente ver como que o jogo vai rodar aí no gráfico mais baixo No entanto, como vocês viram, o lag aconteceu somente aí nos primeiros instantes do jogo Deu muita travadinha ali no início do jogo Mas depois parou, não aconteceu mais nenhum lag Deu pra jogar tranquilamente até o final aí do primeiro tempo Agora eu vou baixar o gráfico aqui Para pelo menos aí ir pro gráfico mais baixo Pra gente ver se tem algum impacto muito grande na questão visual E se vai ficar mais fluido No entanto, eu tô percebendo que tá bem fluido sim o jogo Ó Colocar aqui 30 Vou colocar aqui abaixo Vamos continuar a partida Beleza Olha Com relação ao gráfico Pra mim Em questão de beleza Tá a mesma coisa ainda Eu tenho uma pequena impressão que está um pouco mais fluido o jogo No entanto Pode ser só impressão mesmo Porque Tô conseguindo jogar normalmente Como já tava No gráfico mais alto Quase deu certo a jogada Infelizmente o passe não foi lá Aquelas coisas Hum Boa roubada de bola Eles estão tentando fazer uns passes muito difíceis Ó o Godoy Ah Vacile Percebeu que eu ia jogar pra direita Hum Agora é gol hein Ó o Godoy A calma dele ó Nossa Godoy joga fácil Isso que é um camisa 10 De respeito Gente E olha que ele nem é 10 Hum Bobeira Vai mofinar a bola Nossa Não pega Godoy na corrida não Nossa Esse Godoy tem uma visão de jogo Que eu vou te contar rapaz Ah mas o passe dele Por que que ele deixou a bola passar pra perna direita Passar pras costas dele Infelizmente os jogadores eles não são os melhores do mercado né Mas estamos ganhando de 4 a 0 Então é isso Como vocês viram Deu pra jogar tranquilamente aqui o PES 2021 No Galaxy Tab A7 Deu pra jogar aqui no gráfico alto Tranquilamente E coloquei no gráfico baixo Pra vocês verem aqui Que não deu tanta diferença aí no gráfico Então se o tablet começar a travar bastante Pode te colocar no gráfico baixo Que vai dar pra rodar tranquilamente E eu vou deixar aqui na descrição O link do vídeo do review E também o link Com os preços melhores aí do dia Pra vocês Então é isso No sininho em redes sociais Tem juízo Até o próximo vídeo Abraços Loss Boaços E aí Obrigado.